A minha abraça vai jogar Tá, tá bom Não Ah, então vem o atras O menino sozinho Mas será que ele estava junto? Tá Agora ele já tá e joga Ele tá com a suculinha Olha lá, jogou Pegou a minha Jogou a outra Não dá pra gente Jogou duas Três Ah, o menino voltou Olha lá Quatro Cinco E ele tá chamando alguém Que tá vindo lá atrás De bicicleta, correndo Aqui de trás também é do grupo É o de bicicletinha Que é bem de cruza preta O que é de Alexandre, Ju? Alexandre falou que a Virgínia vai fazer a partir do 1º de março A gente não se deve mandar E tini tchau� Porque tá vindo a partir do centro